galera aí aqui o bônus do mid pack são as melodias né então aqui são 12 pasta né por causa dos 12 tons e cada pasta vai ter é que 4536 arquivos ok então vamos lá mostrar aqui o primeiro a primeira é melodia só para vocês verem é uma progressãozinho junto com a melodia né O que foi você fazer várias várias intro né deixa eu trocar aqui só botar um piano mais agressivo vou colocar outra aqui eu gosto bastante essas emocionais aqui né deixa eu tirar aqui tem algumas com sustain e outras secas né aqui essas aqui já é com sustain é sempre uma sequinha e a outra com sustain tá então galera é o midpack aqui bem completo né bem vale a pena né eu estou vendendo a 5 reais só 5 reais midpack monstro aí pra você que produz pra você que é beat make produz música eletrônica qualquer tipo de música também tá aí tá então demonstração do do pack aí e o bônus que você vai levar né eu vou colocar mais uma aqui só pra vocês curtirem que tá maneiro tá chegar pra cá chegar pra cá